E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Diablo 3. Galera, a gente vai ter início amanhã, né? Temporada 30. Então eu vou trazer esse vídeo aqui. Normalmente eu trago um guia de 1 ao 70. Basicamente isso aqui eu vou fazer, mas eu vou tentar fazer com algumas poucas dicas e de uma forma bem resumida para o vídeo ficar bem interessante, beleza? Então sem mais enrolação, bora lá para o vídeo. Mas antes, deixa aí aquele like e dá confiança para que o vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Então bora lá para o vídeo. Bem galera, primeira dica e uma das mais importantes é para vocês não fazerem a Fenda Desafio, né? Quando começar a temporada, faz lá o seu personagem de temporada. Quando ele estiver aqui com a folhinha verde, aí sim você vem aqui e faz a Fenda Desafio porque ela vai ter excelentes recursos para você começar aí a jornada, beleza? Então depois que você fizer a Fenda Desafio, você vai entrar com o seu personagem de temporada e aqui do lado esquerdo, deixa eu tirar aqui a minha webcam. Aqui do lado esquerdo vai ter exatamente uma cartinha dessa. Essa daqui está com os recursos da outra temporada. Para vocês vai estar aqui o baú da Fenda Desafio, beleza? Então com isso vocês já vão ter excelentes recursos aí para começar a jornada, né? Com isso vocês já vão poder upar aqui tanto o ferreiro, quanto aqui o joalheiro, quanto a mística. Então vocês upam aqui os três para o nível máximo. Isso vai habilitar aqui que vocês possam craftar os materiais, né? Nessa temporada a gente vai ter o Altar dos Ritos, né? Que ele vai ficar fixo. Então com isso a gente, no segundo nó do Altar dos Ritos, vou até mostrar aqui para vocês já uma outra dica. Aqui no site do MaxFull, se vocês colocarem aqui no Diablo 3, ele até mudou o site. Vocês colocam aqui Season 28 e vai aparecer aqui o guia da temporada 28 e a gente tem aqui acesso ao Altar dos Ritos. Aqui eu abri para mostrar para vocês que o segundo nó é justamente esse que a gente tira o requerimento de nível dos itens, né? Isso vai facilitar demais. A partir de agora, praticamente todas as temporadas, a gente vai conseguir fazer o leveling de forma bem mais rápida por conta disso. Para fazer isso aqui a gente precisa de duas gemas. Justamente dessas gemas aqui, diamante. A gente precisa pegar duas dela para upar para uma impecável. Então com isso vai a próxima dica aqui na temporada. E a gente está agora em janeiro com o evento aqui de Escurecer de Tristan. Então vocês vão vir aqui onde tem o pentágono aqui, né? Aqui não vou mostrar, fica esse símbolozinho aqui. E a gente vai descer aqui. Quando chegar aqui nessa fonte de Tristan vai ter aqui o portal. Com isso a gente vai até o quinto nível aqui do evento de Escurecer de Tristan. A gente vem aqui pela catedral. Lá em cima. Chegar ali dentro eu já adianto aqui um pouquinho o vídeo. Para a gente chegar no nível 5. Porque lá vai ter uma pedra, galera. Uma pedra de evento. Inclusive já tem um vídeo completo aqui no canal sobre esse evento aqui de Escurecer de Tristan. E lá a gente vai conseguir pegar algumas dessas gemas. Então eu vou aqui no nível 1 do evento. Eu vou até o nível 5 aqui e mostro lá a pedra quando eu encontrar, beleza? Galera, uma pausazinha bem rápida no vídeo só para pedir um auxílio para vocês. A gente está com outro canal no YouTube também chamado Agatech sobre reviews e unboxings. Então aqui na descrição vai ter o link lá do nosso canal. Então eu peço que vocês entrem aí rapidinho. Sigam a gente por lá para que a gente possa trazer conteúdos diversificados aí para vocês, beleza? Deem aquela força e não se esqueçam. Valeu, valeu, valeu. Bem, galera. Então eu estou aqui no nível 5 do evento. Coincidentemente, quando eu saí aqui, já achei aqui a rocha mágica. Então quando a gente abrir aqui vai ter uma série de gemas que a gente vai pegar. Caso você esteja começando a temporada já em fevereiro, né? Esse evento acabou. Aí você precisa chegar no nível 18 e a partir do nível 18 vai habilitar o drop dessas gemas, beleza? Então quando você estiver no nível 18 aqui, no lugar de fazer esse evento, você vai fazer os bosses que forem de caçada. Porque no final da caçada aqui vai ter o bauzinho de fenda de caçada e você vai dropar as gemas aqui, beleza? Então caso você esteja aproveitando aqui do evento, você procura aqui no nível 5 essa rocha. Quando você clicar, vai cair aqui uma série de pedras. Aí se você já tiver a sorte de pegar duas diamantes aqui em uma só, beleza? Se não pegou, você faz aqui duas vezes e vai conseguir pegar aqui essas gemas, beleza? Com isso vocês vão voltar aqui na joalheira. Aqui eu já estou com duas, eu venho aqui na joalheira. E aqui na parte de diamante, vocês vão aprimorar aqui. Vou tirar aqui minha câmera novamente. Vocês vão aprimorar aqui com duas, vocês aprimoram para uma dessa. É uma dessa que você precisa justamente a impecável para fazer o sacrifício no altar. Então aqui a gente já tem, já poderia fazer o segundo sacrifício. Com esse segundo sacrifício, a gente já vai conseguir pegar aqui as armas de nível 70, beleza? Bem, então aqui esse machado aqui de nível 70, a gente já poderia utilizar ele agora, né? Lembrando que para isso vocês precisam ocupar aqui, treinar o ferreiro. Para isso vocês precisam do ouro da caixinha de fenda desafio, beleza? Então essa é uma dica extremamente importante. Bem, e isso tira aquela etapa que a gente precisava de reduzir o requerimento de nível aqui dos itens para poder utilizar lá por volta do nível 40, 45, 50. Era o que a gente fazia para diminuir o requerimento aqui. Mas com isso, agora com o altar, a gente vai conseguir fazer isso já a partir do primeiro nível aqui, né? Então é só ir naquele quinto andar do evento, pegar essa pedrinha, fazer o sacrifício no altar, para poder equipar os itens, beleza? Então essa é uma dica extremamente importante e vai facilitar demais o teu leveling. Bem, galera, então agora a gente chega para a parte do farm, né? Quando a gente estiver com esses itens, a gente vai conseguir aumentar o nível aí, a dificuldade para até suplício 1, suplício 2 e a gente vai conseguir upar bem mais rápido, beleza? Depois disso a gente vai querer upar até chegar no nível 70. Para chegar no nível 70, se vocês estiverem jogando solo, eu aconselho vocês a fazerem esse mapa aqui de vítima no ato 2. Ele é um mapa que tem muito inimigo e a gente tem, além do bônus de massacre do próprio jogo, a gente tem um aumento do bônus de massacre aqui pelo altar dos ritos. Se vocês olharem aqui, a duração do cronômetro do bônus de massacre são duplicados. Então a gente vai ter duas vezes aí a chance de matar os bichos e ficar com aquele cronômetro para ter o bônus de massacre. Isso vai facilitar demais. Então esse é o mapa aqui que eu aconselho vocês, aqui no mapa 2. E no ato 1, esses 3 aqui, os salões da agonia 1, 2 e 3, também dá para fazer muito bônus de massacre. Se vocês estiverem jogando em grupo, eu aconselho que vocês façam já de imediato aqui as fendas nefalem. Para que vocês possam já ir pegando um pouquinho de sopro da morte e também pegando mais estilhaços sangrentos aqui para poder fazer a compra aqui na cadala. Então vocês vão utilizar os recursos aqui para estar conseguindo já algumas partes dos itens de vocês, beleza? Então essa é outra dica bem importante. Outra dica é pegar o cubo de canai, né? Que vocês vão fazer já de início. Ele fica aqui no ato 3, ruínas de chacheron. Então vocês vão fazer aqui as ruínas de chacheron, procurar a segunda instância aqui para pegar o cubo de canai, bem tranquilo também. Outra dica bem importante é com relação aqui aos itens iniciais para auxiliar aí no leveling, né? Quando a gente pega a caixinha de fenda desafio, a gente vem com alguns recursos aqui para a gente tentar aqui algum item importante para ajudar, né? Então, por exemplo, se eu for começar, provavelmente eu vou começar de monge. Então eu virei aqui também no site aqui do MaxFull. Vocês vão vir aqui na parte do Diablo 3. Vou mostrar aqui o passo a passo para vocês. Aí vocês vão vir aqui, ó. Recursos. Aqui embaixo vai ter calculadora de jogos de cadala. Então, aqui vai ter todas as classes. Então vamos supor aqui, quero começar de monge. Eu estou lá no meu nível 1 de monge. Aqui ele já vai me mostrar quais são as possibilidades de itens que eu posso conseguir na cadala estando no nível 1. Então se vocês olharem aqui, ó. Tem um item que é extremamente importante, que são as botas mais rústicas. Aqui ajuda demais ao dano do aliado místico. Então eu gastaria já de início aqui meus estilhaços para tentar pegar essa bota, porque ela pode vir aqui no nível 1. Eu só vou conseguir utilizar ela quando eu estiver no nível 11. Mas eu já posso conseguir o item aqui no nível 1. Então vocês veem aqui a classe que vocês vão começar. Mago, vocês podem tentar aqui uma varinha. Já aumentaria o dano aqui do Orbe Arcano. Então no nível 1 também já está disponível. Vocês poderiam usar no nível 11. Então dessa forma vocês poderiam já estar extraindo aqui algum item interessante para utilizar aí no seu personagem no início do leveling, beleza? Bem galera, e como dica final aqui do nosso guia, eu queria falar um pouquinho aqui da parte do altar dos ritos. Se vocês colocarem aqui a parte do Max Soul Season 28, vai aparecer aqui esse guia. E vocês vão ter, vou deixar o link disso aqui também na descrição. E vocês vão poder ter acesso aqui ao altar. O interessante, eu vou dar até um zoom aqui para mostrar para vocês. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ele dá um caminho aqui para a gente seguir. E ele é de fato o mais interessante. Então se a gente colocar aqui, vamos supor, nível 1 a gente já pega esse. Nível 2 a gente vem para cá. Nível 3 a gente pega pela sala de movimento. Nível 4 a gente dá aqui. E a gente vai seguir esse caminho aqui, até aqui. Aqui a gente vem para a direita. E o que a gente está interessado é pegar logo os 3 bônus aqui das poções. Porque elas são muito interessantes. A primeira a gente vai pegar o efeito dos altares aleatórios. Isso aqui é muito forte. A gente vai reduzir o dano dos inimigos toda vez que a gente usa a poção em 25%. E aqui a gente vai ganhar aqueles 3 círculos rúnicos que vão aumentar aí alguma coisa no nosso personagem. Redução de recarga, mais dano, menos dano que a gente recebe, redução de custo. Então a gente tendo acesso a essas 3 poções na temporada da gente vai ficar muito bom. Então sigam aqui esses caminhos que realmente são os mais interessantes. Então a gente vai seguir aqui esse caminho porque realmente é o mais interessante. A gente vai estar interessado aqui em pegar essa poção. Depois a gente segue aqui porque são os nós que realmente tem mais benefícios aí para o personagem. Depois a gente volta, pega aqui a questão dos lives de reflexão para ganhar mais XP. E a gente vai seguindo aqui. Então isso aqui é uma ferramenta excelente para vocês começarem aí na temporada. E já ter o norte aqui com relação aos melhores. Até porque a gente vai precisar fazer o sacrifício também do baú de fenda desafio, né? Se você estiver jogando solo, é interessante que você pegue. Vai facilitar demais o seu leveling. Mas se você estiver em grupo, só uma pessoa abre e as outras podem guardar para fazer o sacrifício, né? E caso você esteja jogando solo e use, já na segunda-feira, da segunda para terça, vocês já vão poder fazer mais uma fenda desafio. E vão poder pegar a caixa para fazer o sacrifício, né? Dentre elas, é a mais chatinha, né? A caixinha de fenda desafio. Tem o cajado do pastor também para fazer o sacrifício. Já tem vídeo detalhado aqui no canal de como fazer. E é isso, rapaziada. Essas foram as dicas gerais aí para vocês terem um início de temporada excelente, beleza? Bem, então é isso. Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês. E é isso, rapaziada. Tenham um excelente início de temporada. Um forte abraço a todos e... Fui!